Música Nossos poetas, eu quero oferecer essa música para o Nelson Gonçalves e Nilson, né? Nilson e o Douglas, o Douglas ainda está aqui, o Douglas Onias, presidente do Conselho Comunitário de São Paulo que nós fazemos parte. Ele já foi? Douglas, um beijo para você. Fala para a Malu que eu mandei meu coração para ela, tá? Então em homenagem aí a todo mundo, vou encerrar com duas músicas. Drummond, é uma homenagem a Carlos Drummond de Andrade. Fala aí. A gente vai acompanhar ela? Essa solidão de não viver, de não amar, De não cuidar do seu coração, deixa de lado, deixa de lado, deixa de lado, deixa de lado, deixa de lado a solidão. Aqui dentro está o seu rei, no símbolo do coração. É o conselho de Drummond, é a palavra de Drummond, a sua grande verdade. Quando você se encontrar vai entender que tem mais de cem razões para se apaixonar. Mais de cem razões para viver, mais de cem razões para amar. É conselho de Drummond, é a palavra de Drummond, a sua grande verdade. É conselho de Drummond, é a palavra de Drummond, a sua grande verdade. É conselho de Drummond, é a palavra de Drummond, a sua grande verdade. É conselho de Drummond, é a palavra de Drummond, a sua grande verdade. Drummond, é a palavra de 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 Drummond.